Olá pessoal então quero aqui mostrar como é que nós fazemos o saco aqui das moedas que nós temos dentro da Cryptoville então primeiramente nós temos de ligar a nossa a nossa carteira ok vamos lá então fazer isso ligar a carteira da MetaMask aqui então depois estar conectada a carteira nós vamos aqui à nossa conta e vai nos aparecer aqui o aparece aqui as moedas estão a ver aqui eu já saquei também 70 moedas para experimentar e tenho aqui 74 será que eu posso sacar clicamos aqui withdraw ataque e vou sacar tudo 74.82 ok e agora desde aqui aqui para se eu se eu sacar já vou vou ter então aqui uma taxa de 30% em 24 horas 20 em 48 10 então vou esperar até 72 horas portanto vai quando oiçam bem quando estiver ok para ser portanto já ter passado as 72 horas vai aparecer aqui ao lado concluído ok nós agora temos de aceitar a nossa carteira e depois o que é que vocês podem fazer com essas moedas vocês podem comprar ok depois de sacar é que você que nós podemos pegar as moedas comprar mais nfts ou podemos vender essas moedas pode ser na panqueque swap ou no apple coin e vendemos então para vamos lá ver aqui e vendemos então para outra moeda pode ser para o sd o sdt para onde para quiserem primeiramente claro que tem de ser para bnb e depois podem trocar fazer o swap de bnb para o sdt ou outra moeda à vossa escolha então tem de dar permissão aqui aqui embaixo vamos puxamos para baixo clicamos confirmar e vai aparecer e vai aparecer aqui pendente portanto vai ficar aqui pendente durante três dias e então depois na nossa carteira daqui a três dias exatamente às 20 e 26 eu vou ter as moedas disponíveis para sacar se eu vier cá vou poder ver que eu posso ver então quanta que está a valer basta eu chegar aqui escrever ou colocar aqui o contrato portanto é cv lc a ver criptovel então no momento olhem como esta moeda tem subido eu tenho eu tenho dito às pessoas mas pronto cada um é isto não é nenhum bom conselho de investimento cada um faça o que quiser por isso eu pronto enfim a como podem ver está aqui a três cêntimos está a três cêntimos muito bem já tripliquei o meu instrumento aqui e ela tá aqui lateralizada se eu fosse aqui clicar em trade portanto digamos que eu tinha aqui para vender colocava a moeda cv lc em cima por exemplo 70 moedas ao preço de hoje vai mudar então 0.007 bnb ok é esse valor que vai mudar mas pronto neste momento eu prefiro então chegar cá e comprar aqui no shop vou aqui ao shop e compro então outras moedas por exemplo eu posso comprar três estas business box da periferia e fica ali a ganhar portanto espero que tenham entendido como é que nós fazemos basta então clicar aqui em account ok clicamos em account se tivermos então aqui moedas como estão a ver já saquei está aqui pendente estão a ver está aqui pendente e agora tenho de esperar os três dias 72 horas e pronto a partir daí posso então ver cá e comprar mais nfts ou se não vender trocar por bnp cá é pessoal não se esqueçam de deixar o like subscrever o canal e vejo no próximo vídeo fui